A ideia da Tinta Bruta surgiu, o embrião dela veio de um corta-metragem que o Felipe dirigiu em 2012 e que falava muito sobre algo que a gente vive em Porto Alegre já há um tempo, que é um abandono da cidade, principalmente da sua juventude. As pessoas quando passam a adolescência acabam se mudando para outros lugares. Quando a gente começou a desenvolver o roteiro da Tinta Bruta, a gente foi se dar conta que dos nossos 10 amigos mais próximos, seis ou sete, eu não morava mais em Porto Alegre, estava em São Paulo e Rio, em outros países mesmo. Para pessoas como nós, que ficam lá, a gente acabava se sentindo quase como se a gente estivesse em um porto de partidas, constantemente se despedindo de pessoas que a gente gostava. Uma vez que a gente perdia esse contato físico, esse contato material com esses amigos, se criava um novo tipo de relação, que era a relação virtual. E que ela não se dava mais da mesma forma, porque agora cada um podia filtrar aquilo que queria mostrar. A gente sentia que se criava uma tendência quase a criar visões idealizadas de quem cada um era, sabe? Para se manter esse contato, para se colocar dentro desse universo online. E isso foi muito atraente para a gente, a gente quis trazer isso para dentro do filme. Em paralelo, a gente estava pesquisando a indústria pornográfica para um outro projeto, não para esse, e a gente acabou conhecendo esses sites em que as pessoas vão lá, criam perfis e se apresentam no webcam e acabam interagindo com pessoas ao redor do mundo e muitas vezes criando também essas pessoas, esses diferentes personagens. E a gente achou que essa seria uma representação ideal para aquilo que a gente estava buscando, né? Porque a gente queria contar com esse filme como a gente queria conduzir ele. A gente pensou nesse personagem, no Pedro, né? Um cara recluso, não sai de casa, mas que na internet ele acaba se tornando esse outro personagem, que é o Garoto Neon, que é quem ele realmente gostaria de ser, né? Um cara mais sedutor, confiante, que brilha, que tem essa luz própria. Ver alguns grupos sociais começando a sentir os primeiros impactos, né? Dessa destabilização democrática que o país teve, né? Eu acho que foi isso que a gente decidiu direcionar esse desespero, assim, essa vontade de reagir no filme, né? A gente brinca sempre, né? Mas é muito verdade que foi um roteiro escrito à base de raiva e desespero, assim. E isso eu acho que tá ali, isso tá no Pedro, e o Pedro é muito, acho que o que a gente sentiu, o que a gente sente ainda, né? Eu acho que isso que começou lá, quando a gente começou a escrever em 2016, isso foi só se agravando, né? Então a situação tá cada vez mais forte nesse sentido. E eu acho que ele é muito, realmente, como a gente conseguiu canalizar esses sentimentos. Nos interessa bastante, assim, essas narrativas guiadas pelo personagem. A gente discutia muito, assim, que existe já bastante representação de jornadas de personagens LGBTs que culmina em um ato de violência, que esse é o grande ápice. A gente decidiu fazer um filme sobre um personagem que vive essa opressão sistêmica, e um dia ele decide reagir a ela. O filme começa depois disso. A gente queria trabalhar como ele vai ter que seguir vivendo e sobrevivendo com essas, sabe, com as consequências da reação dele. As consequências levam ele a se isolar ainda mais, até que ele começa a ver a importância das redes de afeto, né? Através do Léo e das pessoas que circulam Léo, assim. Eu acho que essa é a grande diferença entre os dois personagens. Um optou pelo caminho do isolamento, e o outro optou por se cercar de pessoas que estão dispostas a defender ele também. A gente conhecia o Bruno, que faz o Léo, através do grupo de teatro que ele participa lá em Porto Alegre, que se chama Pretagô. E a gente assistiu uma peça com ele, assim, a gente ficou muito impactado e a gente sabia que a gente queria trabalhar com ele. Quando a gente escreveu o personagem do Léo, a gente pensou, tá, o Bruno, sabe, fecha muito com isso. Ele tem essa energia, eu acho, né, que ilumina a sala quando ele chega, assim. Ele sempre foi a nossa primeira e única opção pro personagem. Agora, pro Pedro, foi um pouco mais difícil. Como a gente gosta realmente desse processo guiado pela atuação, a atuação se torna um ponto muito importante. A gente tem processos de ensaio muito longos, né? Esse filme, por exemplo, a gente saiu por sete meses. A gente, então, queria encontrar um ator que fosse de Porto Alegre pra poder ter esse processo. Até porque eu acho também que ele teria um pouco de relação mais direta com essa relação com a cidade. Então a gente procurou por bastante tempo um ator que tivesse uma aparência frágil, assim, sabe? Mas que ao mesmo tempo, lá dentro, tu olhasse no olho dele e tu crêsse que ele fosse forte, suciente, talvez pra reagir, tivesse, você sabe, essa... Ele tivesse uma intensidade, eu acho, né? Que a gente acreditasse que numa determinada circunstância ele poderia ser levado a cometer um ato de violência. E um dia eu e o Márcio, a gente tá numa festa e a gente olha o DJ e ele tá discotecando, assim, cabelo preto, comprido, super magro, assim, todo de preto, discotecando. E a gente olhou pra ele e a gente comentou assim, nossa, esse cara tem a energia que a gente tava procurando pro personagem, assim. A gente abordou ele, falou e tal sobre a ideia, a gente marcou um café com ele, daí a gente mandou o roteiro e ele falou olha, fiquei super interessado, só que eu nunca atuei antes. E aí a gente falou assim, olha, se tu te comprometer, né, a se dedicar, a gente vai ter um processo bem longo, mas eu acho que vai ser um processo bonito e a gente vai chegar em um resultado interessante. É, foi lindo, assim, no final, acho que eles... o resultado deles, assim, do empenho e da dedicação nos sete meses, foi lindo, assim, a gente é super orgulhoso, assim, do que eles fizeram no filme, né? A gente tava na procura de algo que marcasse, eu acho, as performances do Pedro de uma maneira... se relacionar, de certa forma, até com algo mais artístico, assim. Uma expressão dele, uma necessidade de expressão, porque uma vez que ele é tolhido de sair na rua, sabe, por causa do medo, né, dos olhares e tal, na webcam ele poderia, sabe, expressar de maneira, talvez, até exacerbada, né, essa essência dele. A gente pensou muito na Tinta Neon como uma maneira se relacionar com o Queer, porque é algo que te... É performático, né? É performático. Te destaca de uma normatividade cinza, assim, de certa forma. No processo, isso foi muito legal, que o fotógrafo trouxe um conceito que a gente... que combinava muito, que é o Pedro quase como um vulcão, assim. Então as tintas, elas ainda acrescentavam isso, assim, aquela coisa que vai, sabe, explodir, assim. Desde junto com a diretora de arte, a gente já via essa cidade super gélida, né, uma cidade meio... quase fantasma, assim, realmente com as cores mais... menos vibrantes. E o trabalho dela, que foi muito legal também, foi uma vez que o quarto dele é um dos... quase... não, uma das principais locações, foi olhar pra cidade e buscar as cores da cidade, daquele centro velho, daquele centro já parece que quase sem humanidade, e buscar e trazer aquilo pra dentro do apartamento. Então construir dentro mesmo do ambiente dele, essa escala de cores menos saturadas... Assim que a gente vê pela janela, né? É. Pra que no momento em que ele incorporasse o Garoto Neon, houvesse um contraponto maior. A concepção dele já foi atravessada por um evento político, e isso modificou muito o roteiro, né, isso colocou, por assim, outros elementos pro roteiro, que na nossa ideia original não estavam. E isso tudo só se agravou, né, isso só se intensificou com o passar do tempo, então eu acho que tudo isso que circunda o personagem, o que ele tá vivendo, como ele tá se sentindo, se torna ainda mais forte hoje, né? Ele acaba falando sobre essa nossa era no Brasil, né, esse crescimento dessa onda conservadora, assim, e como algumas, a gente tem que estar disposto a reagir, voltar pra rua, né, se conectar, criar essas novas redes de afeto. Eu nunca perdi a esperança, né, isso eu acho que é uma coisa bonita, assim, na trajetória do personagem, que ele começa o filme sem esperança nenhuma e no final, por mais que a situação não se resolva, não seja um final necessariamente feliz, mas tem esperança lá, que antes não tinha. E isso eu acho que é muito importante a gente manter, né?